Salve, salve rapaziada, tudo bem com vocês aí? Espero que sim, marco o nascimento aqui mais uma vez E hoje eu tô aqui para falar pra vocês aqui sobre o curso Viver do Instagram É o caminho mais completo pra você começar a ganhar dinheiro na internet com o Instagram, rapaziada Mesmo do zero Com esse curso aqui você vai conseguir ganhar dinheiro no Instagram mesmo que você seja total leigo no assunto E esteja com perfil pequeno, certo? Esse curso aqui o cara do canal iNerd, é um dos caras, o Peter Jordan é um dos caras mais foda aí do marketing digital, certo? Ele que veio do absoluto zero também, quem conhece a história do Peter Sabe que ele veio do zero e criou o canal iNerd O negócio aí do zero Então nada mais que uma inspiração com ele assim pra gente poder aí Tá conseguindo aí ter consistência na internet, viver a internet, certo? O treinamento dele, galera, é bem completão mesmo, entendeu? Entendeu? Ele vai ensinar vocês aqui Como ganhar dinheiro 100% online aqui, entendeu? Então são um curso em vídeo-aulas, entendeu? Que é mais prático Diferente de muitos cursos aí que é em e-books É mais difícil, você tem que estar lendo Ele vai Ele vai pegar você pela mão e ensinar Direitinho aí como criar uma conta no Instagram E como ganhar os seus primeiros seguidores no Instagram Até a monetização da conta, certo? Então Vou mostrar aqui mais ou menos aqui por dentro aqui Pra vocês verem como é que é aqui Que funciona o curso O que é viver de Instagram? Esse treinamento é uma oportunidade pra você que deseja ganhar dinheiro através da internet E você que tá perdido aí Não sabe como começar, entendeu? Então ele vai ensinar do zero aí Entendeu? O Peter Ele vai praticamente pegar pela mão aí E te mostrar desde como criar uma conta no Instagram Até a estratégia de crescimento, entendeu? E ações Entendeu? Pra você conseguir vender aí e ganhar dinheiro, certo? Esse curso é 100% online, entendeu? As alas já estão 100% gravadas, entendeu? É só você Comprar, adquirir o curso E já começar a assistir as aulas aí De onde você quiser Qualquer hora, entendeu? Como são videoaulas gravadas Então qualquer hora você Usando seu celular, entendeu? Você consegue assistir as aulas em qualquer lugar Em qualquer hora, certo? Então ele desceu Porque ele viu que tem muita gente aí Que não tem experiência No assunto de como crescer um perfil As pessoas criam um perfil no Instagram E não sabem aí como usar as técnicas certas Pra tá crescendo, certo? E o Peter Quem conhece a história dele Sabe que ele também era Ele veio de baixo, certo? Ele veio de baixo E hoje o cara é um dos maiores influenciados Maiores influências No marketing digital aí Do momento, entendeu? Um dos maiores, certo? Tem outros aí Mas ele se encaixa aí Entre um dos maiores, entendeu? Então Ele vai te ensinar aqui Como você começar Começar a ser estragando o zero Transformar essa rede social Numa ferramenta Numa máquina de ganhar dinheiro, certo? Pela internet Ele vai mostrar pra você, entendeu? A maneira correta de você Tipo assim Pelo que deu pra entender Que você divulgar os seus rios Na maneira correta De você Fazer as coisas certas Você pro Instagram Não te banir E pelo contrário Ele vai te ensinar no Instagram Vai mostrar pro Instagram Ele poder, tipo Mostrar o seu perfil, entendeu? Então Essa estrutura Ela já tá sendo usada Por mais de 100 mil Seguidores, entendeu? Então Você que tá começando aí Que tem um perfil pequeno aí Pretende viver De marketing digital Ou até mesmo de Viver somente do Instagram, entendeu? Da receita que gera Instagram A monetização do Instagram Então Isso aqui é uma boa, entendeu? Ele vai te ensinar aí, entendeu? Ele vai ensinar pra você Como você criar um conteúdo infinito Pra que você sua conta no Instagram De forma rápida Bem rápida mesmo Entendeu? E vai Até gerar Monetização E você ganha uma audiência aí Pra você tá aí Ganhando autoridade no mercado Certo? Então Esse curso aqui Ele é completo, cara Galera Vocês Vai pagar aí Uma pequena taxa aí Se eu não me engano De 12, 20 mil Por mês aí Entendeu? Então pagando 297 a vista Entendeu? Com garantia Certo A garantia que ele tá dando aqui A garantia que ele tá dando aqui Se eu não me engano É de 7 dias garantia Entendeu? Eu só dou uma conferida aqui Pra ver se é 7 dias mesmo Mas eu tenho pra mim Que é 7 dias Só de garantia Mas aí Eu tenho certeza que Eu tenho certeza que Se você adquirir aqui Você não vai pedir de volta não Porque o cara Manja muito do assunto Entendeu? Se vocês quiserem Dar uma pesquisada aí Quem é o Peter Jordan E vocês pesquisarem Vocês vão ver Que o cara é fera No que tá falando aí Ele entende o que tá falando Entendeu? Ele sabe o que tá fazendo Entendeu? Vou dar um playzinho aqui No vídeo aqui Só pra vocês verem Mais ou menos aí Nas palavras deles O que o curso promete E tal O que o treinamento Pra viver de Instagram Oferece aí Beleza? Então vou dar um playzinho aqui Peter, como eu faço Pra ganhar dinheiro na internet? Peter, por onde começar A ganhar dinheiro online? Peter, como fazer O que você faz Que é sucesso na internet? Essas são as 3 perguntas Que eu mais recebo Dos meus seguidores E também seja Pergunta que você gostaria De me fazer também Concordo? Você que trabalha muito Mas não é reconhecido Nem remunerado Como merece Ou você que não sabe Nem se vai conseguir Ganhar dinheiro no mês que vem Você que tá sofrendo Nesse momento de estabilidade No momento que a gente Tá passando agora E não quer mais passar por isso Você quer ter sucesso E atingir a liberdade financeira Trabalhando pela internet É você, não é? E você sabe o que Que essas pessoas têm em comum? São duas coisas, ok? Uma Essas pessoas têm muita vontade De ganhar dinheiro E dois Não sabem por onde começar E eu preciso dizer Que isso é muito bom, tá? Porque a vontade Só você pode ter Eu não posso ter vontade Porque você não dá Agora te falta um caminho E pra sua sorte É isso que eu vou te apresentar Nesse vídeo É isso que eu quero que você Aprenda nesse vídeo Vocês irem aí, galera O curso é bem intuitivo Mas eu vou deixar o link Aqui na descrição Pra vocês Poderem acompanhar Pra vocês Assistir esse vídeo Aqui, entendeu? Da página dele aqui Vou deixar o link Aqui na descrição Nos comentários fixados Aqui Pra você estar vendo aí O que ele promete Realmente Mas eu tenho certeza Que vocês vão gostar Você que quer crescer No Instagram Que quer viver de Instagram Isso aqui vai ser uma boa, galera Entendeu? Então já deixa seu like E aí Compartilha aí Com mais gente Que também tem essa vontade De ter um Instagram Grande, gigante Ganhar seguidor no Instagram E viver só disso Já deixa seu like aí E comenta aqui embaixo Muito obrigado Salve, salve, rapaziada Tudo beleza com vocês Marcos Nascimento Aqui mais uma vez Vocês estão tudo bem? Espero que vocês estejam Tudo bem aí